Música Aquela primeira irmã Sofre de dores de cabeça E problema dos pés Que cirou É verdade pai, eu estou cansada de tomar os medicamentos Fui várias vezes ao hospital por causa do meu calcanhar Não fui atendida Só passam a vida a me darem transferências Já dei voltas e voltas Estou toda hora a tomar comprimidos Mesmo agora tenho comprimidos na minha carteira Traz, quero ver os comprimidos A irmã da Marrela na segunda filha Para aí Ela não é mais sua esposa Sai dela agora Para aí Está livre Vai Esse homem aqui Sofre de diabetes Sofre de diabetes Primeira vez aqui hoje? Não, é terceira vez Terceira vez Sofre de diabetes E esse lado direito Cortando daqui Desde o ombro O braço O pé Tudo isso Parece que não faz parte do seu corpo Dói Dói Deus E não apanha sono de noite É difícil E tem uma coisa como se fosse Um espinho de peixe Aqui na sua garganta Vai ficar curado e liberto hoje Obrigado E é só Os seus negócios vão começar a andar Obrigado Vai arrastar a pessoa Amém Irmã vem te amando isto Sim pai Há quanto tempo? Uns três ou quatro meses Sensivelmente Isto mais outros comprimidos Também tenho problema das unhas Os pés Não se preocupe Jesus te cura hoje Minha vida pai Está Toda ela bloqueada Os meus filhos não estudam Não trabalham Na minha casa não há paz Com quem veio aqui? Eu hoje vim sozinha Mas no primeiro dia Vim com os meus filhos Hoje vim sozinha pai Sozinha Eu estou a sofrer pai Já não aguento Eu acordo Olho para os meus filhos Estão a dormir Até as dez Onze horas À espera que eu Traga o pau Para eles Está tão difícil Na minha vida Não se preocupe A partir de hoje No outro dia Eu estava na cozinha Eu vi o nome Do apóstolo Honório Assim Então eu disse Me vir para cá pai Primeira vez Segunda vez Terceira vez Quantas vezes? É a terceira vez É a terceira vez A partir de hoje Você verá sua vida andar Amém Essa maldição Vai sair Em nome de Jesus Obrigada Pai Obrigada Obrigada Jesus Em nome de Jesus Que essas dores desapareçam Que seja livre completamente Levantem Levantem Pai Faz assim Faça o que eu fazia com o pé Eu não sinto nada Pai Eu não sinto nada Eu não sinto nada Não O que é que sentia naquele dia Eu sentia uma sensação de umas coisinhas assim Tipo formigueiras Às vezes uma pontada No primeiro dia que eu vim para aqui Mas agora como sente? Estou bem Não sinto nada Jesus Cristo é o mesmo Ontem Hoje Eternamente Seja próspera Os seus filhos Os seus filhos estão abençoados Amém 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 Amém